A gente foi fazer uma mistura nada mais, nada menos contra o Barcelona, lá no Camp Nou. Ah, no Camp Nou? Lá no Camp Nou. Pouca gente ou como muita gente? Só tinha 95 mil pessoas, porque era a estreia e apresentação do Suárez, que estava vindo numa contratação com o Antáxia. O time era nada mais, nada menos, que até hoje eu não esqueço, nunca posso esquecer da minha vida. Pé Steg no gol, Daniel Alves na direita, Piquet masquerando na zaga, Jorge Alba, Iniesta, Xavi Busquet, Menino Ney, Messi e Muni. Porque o Suárez entrou no segundo tempo. Era sua tática para tentar marcar o Messi? Não, não tinha tática. Não, não tem tática, mas marcar aqueles caras de 2014 é quase impossível. Mas o que é que você tentava com o Messi? Ele é tão lazarento, que ele fica andando. Aí beleza, eu estou andando pertinho aqui, não tá me dando nem pra zaga. Tá sossegado. Tá sossegado, o chupo fogo não é tão. Mas...